Se lembram daquela história de que um jogador não cumprimentou o outro, que o Renilson até contestou. Esse cumprimenta se quiser, mas um deu rabissaca para o outro, e aí um entrou, o outro saiu, e nem sequer se olharam. Quais foram esses jogadores? Quais foram eles? Nicolas e Gabriel. Gabriel, sobre esse caso, Germana resolveu meter o bedelho dela dentro do trem-bala, Germana. Olha o dedo do trem-bala, Germana. Trembala, agora vamos falar aqui do Ceará. O Ceará, que ontem a gente tratou, inclusive, desse assunto, aquele momento da substituição do Nicolas pelo Vitor Gabriel, aquela substituição ali que gerou muito bafafá, os dois não se cumprimentaram, a gente, inclusive, exibe aí as imagens. Bom, nesse momento aí, esse momento gerou muitas dúvidas, especialmente em relação ao relacionamento dos dois atletas. Por isso, o Ceará decidiu colocar os dois hoje para a coletiva, para conversarem com a imprensa e tirar aí todas essas dúvidas. Vamos acompanhar. Eu, sinceramente, eu saí extremamente incomodado do jogo por alguns fatores, né? Pelo fato de estarmos perdendo, pelo fato de eu não estar fazendo o que eu queria dentro da equipe. E ali na hora da substituição, acabei que, por um descuido meu, eu acho que foi um erro meu não ter tido cumprimentado o Vitor. Mas se eu não quisesse cumprimentar o Vitor, eu teria saído pelo outro lado do campo, né? Então, isso é algo que as pessoas criam, uma tempestade, um copo d'água. Mas a gente está aqui para esclarecer. A disputa é sadia, a gente quer jogar. Então, independente de qualquer coisa, a gente vai estar fazendo melhor pelo Ceará. Bom, pois é. Em relação a essa questão aí, está respondida. Um outro detalhe, Viltra Embala, o Ceará, de quatro jogos disputados dentro de casa, só venceu um. Tem um aproveitamento de 25%, ou seja, de 12 pontos disputados, o Ceará só conquistou três. O que deixa esse aproveitamento um aproveitamento muito baixo. Inclusive, coloca o Ceará na segunda posição como o time que tem a segunda pior campanha dentro dessa Série B. A segunda pior campanha como mandante nessa Série B. O Ceará, além desse rendimento, desse aproveitamento muito baixo, dentro de casa o Ceará só marcou dois gols e levou oito, foi vazado oito vezes. São números baixos que o técnico Eduardo Barroca precisa tratar, especialmente nessas partidas em que acontecem, ou no estádio Presidente Vargas, ou na Arena Castelão, o setor defensivo e o setor ofensivo, que são o grande problema, os dois grandes problemas em relação a esse rendimento do Ceará. Naquela partida contra o Novo Horizontino, na derrota por 3 a 0, isso ficou muito evidente, que o setor defensivo não estava, de fato, fazendo o seu papel de forma eficiente, e o setor ofensivo acabou passando em branco em mais uma partida dentro de casa. Então, de fato, é um problema que o técnico Eduardo Barroca precisa resolver, e o quanto antes, viu? Agora, faça o trem bala adiante. Deixa eu ver se eu entendi aqui. Esse monólogo aí. É, foi o monólogo mesmo. Foi o monólogo mesmo. Monólogo aí. Menino, eu confesso deste tamanho, porque um jogador entra, não cumprimenta o outro. Ele é obrigado a cumprimentar, Sérgio. Obrigado não é, Trebada. Mas para a educação, sim. Acabamos de assistir uma grande cena teatral. De um lado, Vitor Gabriel. Agora o Ceará vai jogar bem. Do outro, eu não vou ouvir a história. Eu vou perder meu raciocínio. Do outro, o Cabe Lundão, o Cavani do Cerrado, Nicolas. O Ceará não jogou bem com isso. Um justificando porque não abraçou o outro. Só faltou um detalhe, que a turma do futebol do Ceará não atentou. Depois que um falou, e o outro falou, faltou sabe o quê? Os dois se levantarem, se abraçarem. Se abraçaram, rapaz. Beijinho do lado. Eles se abraçaram. Beijinho do outro. Tchau, tchau. Até o próximo capítulo. Se abraçaram. Passa adiante, Taibala. Se abraçaram. Passa adiante, Taibala. Isso aí não vai mudar nada. Na matéria... O Ceará jogou mal. Eu não vi na matéria. Na matéria eu não vi, não. Mas se abraçaram. Se abraçaram. Quem disse? Eu que estou falando. Por que que a dona não mostrou? É, é o problema dela. Não mostrou porque ela não quis mostrar. Mas se abraçaram. Você está certo? Você viu? Se abraçaram. Você viu? Você viu? Aí não. Aí não. Eu estou falando que ele se abraçou. Você estava lá. É para me saber de uma coisa, é para vocês eu estar lá. Meu amigo, me beijando os dois na testa. Rapaz, deixa eu te falar besteira. Eu digo como a Beth Davis. Eu falo como a Beth Davis. Mandaram, faz de conta, faz de conta. Rapaz, nem se olharam. Abraço, de Tamanduá. Nem se olharam aí, nem se olharam, cara. É como se fosse, a vaga é minha. a vaga é minha. A vaga é minha. A vaga é minha. Diga. Tu é o Vitor Abreu, eu sou o Nítulos. Vá, tia. Vamos lá. A vaga é minha. A vaga é minha. Eu quero que você se lasque. Eu também. A vaga é minha. Que você morra do bof. Se lasque. Se lasque. Que você morra do bof. E você também. Morra você. Eu nem vindo pra aqui. Morra você. Pronto. Morra do bof. Porra também. Você. Morra você. Morra você. Não, não. Eu nunca vi. É a cena do teatro. Não. Eu nunca vi tanta besteira nesse projeto. Eu também. Rapaz, é lascamento. Rapaz, é insinuação. Olha o teatro. Que teatro. Você não queria que o jogador abraçasse o outro? Você pediu, criticou aí. Agora não adianta. Criticou o Nícolas, criticou o outro. E eles estão lá, você está. Três dias depois. Eu pergunto. Isso é arrumado, rapaz. Espera aí. Eu pergunto. O jogador é obrigado a entrar em campo e cumprimentar o outro. Eu cumprimento porque é um colega de profissão. Mas nem sempre. O jogador sai chateado, aí ele vai cumprimentar, mas joga a bola. No mesmo time. Esse aí, isso aí, que é quando ele não vai fazer o Ceará jogar mais ou jogar menos. Joga. Isso aí é para jogar para a torcida. Está rachado. Para a torcida. Está rachado. Com isso aí, fizeram o jogo de cena. Sabe o que é que está rachado? Jogo de cena. Sabe o que é que está rachado? Sua cabeça. É a tua. Deixa eu fazer uma pergunta, irmão. A Sars pertinente. E o treinador? Para que serve o treinador? Ele não tem... Espera aí. Ele não tem um vestiário na mão, não. Ele não tem, não. Isso é problema do treinador, rapaz. Ele não tem um time na mão, não. Isso não é problema do seu, rapaz. Esse racha é inatilíssimo. Isso aí não é racha, não. Essa coisa aqui acontece. Você ainda tem que jogar bola, rapaz. Ganhar da Chapecoense. Subir na tabela, rapaz. Tem que subir na tabela. Principalmente os dois. Você tem que jogar bola os dois aí. Caramba. Pronto. Passa adiante. Besterol. O quê? Foi um Besterol. Mal educado. Tem rabissaca? É mal educado, ó. Como é que ele vai dar rabissaca? Ó. Brinquidão. O Nícolas é mal educado. O Vitor, o meu Vitor, o Gabriel também é mal educado. E teve até, ó. A rabissaca! A não tem! Criarás! Sempre vou usar! É o Besterol. Nunca vou jogar!